Música Prazer, torcida Alvinegro, sou Gustavo Cascardo, tenho 23 anos, sou lateral direito, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Minhas características são, preço um pouco mais a defesa, mas quando tenho oportunidade, gosto mesmo de chegar na última terça da linha do campo ali, fazendo muita ultrapassagem, fazendo alguma jogada por dentro. Pra mim é um sonho, pô, estar vestindo a cabeça do Botafogo, tendo essa oportunidade incrível, pô, é uma das mais tradicionais do Brasil, até do mundo, pô, é a história que tem. Então é uma oportunidade incrível que eu tenho na minha carreira agora. Pode ter certeza que eu tô vindo um Gustavo muito feliz pela oportunidade que o clube tá me dando. E eu posso agregar, eu acho, com uma velocidade pelos lados ali, que em todo lugar que eu passo eu tento fazer isso. E com certeza que um grupo muito bom, a gente vai dar sequência aí na temporada muito bem. Então, torcida do Alvineiro, que pode ter certeza que não vai faltar garra. Quando eu tiver a primeira oportunidade, eu vou dar tudo em campo, sem bola perdida. E com certeza vamos trazer muita felicidade pra vocês.